Oi, nesse vídeo vamos praticar, vamos trabalhar uma mesma inspiração que vamos tirar do tema náutico e criar elementos com identidades totalmente diferentes. Eu sou Cance Gagliarini, designer de estampas e artista e estou aqui para lhe mostrar os segredos da estamparia e os caminhos da arte, para você criar sem medo, com segurança de processos e se divertir muito fazendo o que ama. Se esse papo te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque a gente tem muita coisa para conversar. Nesse vídeo vamos praticar e usaremos uma mesma inspiração para criar duas propostas totalmente diferentes. Vamos trabalhar o tema náutico e a inspiração será conchinhas. A ideia é que você consiga enxergar que o mesmo elemento, mesmo aqueles que já estão batidos e repetidos, eles podem se transformar e você consegue criar coisas totalmente diferentes. E aí, vamos se divertir? Então vamos lá criar nossos elementos. Já tenho minhas referências, né? Como comentei, vamos trabalhar conchinhas e eu vou desenvolver duas ideias. Então, essa primeira ideia, eu vou trabalhar as conchinhas na aquarela, papel na descrição aqui do vídeo, né? Aqui embaixo do vídeo mesmo. Já fixei o meu papel com fita crepe. Agora, eu vou então traçar, né? Meus elementos. Vou usar lápis, né? Lapiseira, limpa tipos. Você trabalha com o material que você tiver disponível, tá? Se você não tem esse papel, adquira um bloquinho 300 gramas da Canção, que é um papel mais acessível, A4. Se você já quiser testar e puder testar uns papéis, né? Mais caros, lhe aconselho. De repente, você vai numa papelaria. Tem várias que disponibilizam a venda de uma folha apenas. A pixel já radicalizando aqui. né? Então, você consegue comprar uma folha e testar, experimentar, tá? E aí, pra você ir sentindo a diferença dos materiais, sempre falo isso, né? Mas vai que você é novo por aqui. Então, tá. Primeiro, eu vou desenhar o meu elemento. Esse aqui, eu vou pintar na aquarela e vai ser bem meigo. Eu quero dar um olhar romântico pra esses elementos, né? Depois, em outro vídeo, a gente cria a estampa desse trabalho aqui, mas agora, vamos lá, vamos praticar. Eu uso sempre um papel vegetal, né? Que me ajuda a proteger meu papel. Eu tenho esse hábito de não ir raspando a mão em cima. Vamos lá. Vou fazer algumas conchinhas. Primeiro, eu vou marcar uns espaços pra ter certeza que eu não vou ultrapassar muitos limites e acabe não, né? Não caiba aqui, de repente, tudo que eu quero fazer. Ok, tá bom assim. Aqui nessa primeira conchinha que eu vou trabalhar, eu quero que ela tenha um formato de coração. Então, primeiro, você esboça, né? A forma simples. Crie aí o seu coração. E depois, dentro desse espaço, eu vou trabalhar os detalhes. Mas vou dar, vou fazer a primeira sequência aqui. Fazer outra conchinha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse coraçãozinho menor aqui, a hora de pintar, eu vou tentar criar algumas características de pérola nele. E agora, eu vou, então, deixar um pouquinho mais detalhado pra fazer esse coração lembrar uma conchinha, né? Então, ele tem as voltinhas na bordinha, e é isso aqui que eu vou fazer, né? A partir de um determinado ponto, vou criar ondinhas ali pra ele parecer uma conchinha. Primeiro, eu vou marcar toda essa textura. A textura aqui lembra conchinha. Primeiro, eu vou fazer um determinado ponto. Primeiro, eu vou fazer um determinado ponto. Agora, eu vou tirar o excesso do grafite pra vir com a aquarela. Vamos lá aquarelar os nossos elementos. E como eu tô, então, com esse pensamento que vai ser bem meigo, bem romântico, vou trabalhar em tons de rosa, mas é sempre aquela história. Se não der certo a minha coloração aqui, não tem problema, eu arrumo no Photoshop. Você pode trabalhar com, tanto com cerda sintética, quanto com cerda natural. Esse é um desenho bem simples, não exige tanto assim do seu material. E aí Um... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.